Pega a visão, gomé não fala pra tu Pega a visão, gomé não fala pra tu É muita xéria, cachorra tá querendo mesmo o piro É muita xéria, querendo mesmo o piro Minas chegam no baile, a novinha se cita A buceta dela pisca O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me... Ai safada, na hora de ganhar pirocada Minas chegam no baile, a novinha se cita A buceta dela pisca O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber se essas putas é unida Eu só quero tacapê Já não rolei uma virgem, sei bem como é Vinha chupando o pitinho dessa mulher Era punheta e boquete, eu só sabando Um dia o que me esquentou, ela vem sentando Pode sentar, pode sentar, pode sentar, pode sentar Pode sentar a piroca de vários moleque Mas o primeiro a novinha nunca esquece Mas o primeiro a novinha Pega a visão, que o mena fala pra tu Pega a visão, que o mena fala pra tu É moita xere, a cachorra tá querendo mesmo o piro É moita xere, querendo mesmo o piro Minas chegam no baile, a novinha se cita A buceta dela pisca O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai... Ai safada Na hora de ganhar pirocada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recado pro Nandia e Si Nós te vê por aí, nós te vê por aí Ai safada Ela chega no baile a novinha se senta A buceta dela pisca O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber se essas putas é unida Eu só quero tacapê Taca, 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 taca Não jura morena, eu aviso de ser bem como é E via chupa no pitinho dessa mulher Era funheta e bocete e eu só sarrão Um dia o clima esquentou e ela veio sentando Pode, senta, pode, senta... Pode sentar a piroca de vários moleque Mas o primeiro a novinha nunca estresse Mas o primeiro a novinha... Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado A CIDADE NO BRASIL